Merecida, né? Hoje, diferente de alguns jogos, foi um jogo um pouco mais aberto em ambas as partes. Nós tivemos várias oportunidades, o adversário também teve algumas, né? Inclusive com bola na trave, com boas defesas do Bralei, exigiu um pouco mais do nosso tema defensivo. E nós também tivemos hoje algumas situações para definir no primeiro tempo e depois também no segundo tempo. Tivemos um período ruim que foi, na minha opinião, o início do segundo tempo. O nosso início do tempo não foi bom. O Weston teve algumas situações de finalização, mas depois a gente deu uma retomada no controle do jogo e na reta final o Weston chegou com 3 na frente. O Renan fez uma alteração ali que ele fez uma linha de 3 na frente, adiantou os laterais e ele pressionou um pouco a nossa equipe no nosso campo. Teve oportunidade de cruzamento e nós tivemos situações de contra-ataque. Hoje com o Júlio, uma bola que também se ligou com o gol do José ali. É para a gente, Bruno Morais, que teve o gol e parece que o gol estava legal, né? Mas, felizmente, no final do jogo ali, uma bela jogada pelo lado direito, julho de assistência pelo José. E a gente sai daqui com 3 pontos importantíssimo, que coloca o Botafogo no uso da disputa com o Morais Vax. O Emerson, o jogador está dizendo que agora o Botafogo tem que ir jogo a jogo, procurar fazer a sua parte e não se preocupar com o que os concorrentes estão fazendo. Foi isso que você tentou passar também com esse jogo com o Botafogo? Exato. Não adianta você estar fazendo muito cálculo, porque você tem que ganhar jogo. Tem que ganhar jogo, tem que somar o maior número de pontos possível, não se preocupar com os adversários, porque tropeços vão acontecer. E quando acontecer o tropeço a gente tem que fazer a nossa parte, que é a pontuação maior possível dentro dos pontos que vamos disputar. Então, o primeiro passo foi dado. Fizemos um jogo com o Coritiba, que foi um resultado bastante dolorido pelo que a equipe apresentou, pelo volume que teve. E nós recuperamos bem. O trabalho da fisiologia foi muito legal e hoje foi uma equipe que recuperamos bastante. Mentalmente recuperamos bem os atletas e fizemos jogo aqui, que eu volto a dizer, a vitória foi merecida. E agora é o meu trabalho completo, descansar os atletas e na sexta-feira ter o desafio para a Lentino. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua escolha terminada sobre o Coritiba do Murilo hoje. E também do critério de coerência que você utiliza para montar o seu elenco para a viagem, a sua lista de jogadores para cada jogo. Semana passada, na sexta-feira, o Eric Luiz, de fora de vários jogos, entra como surpresa no segundo jogo. Hoje a gente percebe o Ronald no banco e não vê o Eric. Qual é esse critério que você vem utilizando do Júlio e também um pouquinho do Nathson com o Murilo? É só você lembrar que no jogo passado eu não tinha o Júlio. O Júlio não estava dispensando, ele estava com cartão amarelo. Eu precisava de um atacante de força pelo lado, né? Eu tinha o Eric e o Diego Gonçalves sendo opção de lado de campo. Eu poderia ter colocado o central avante, mas não quis porque o adversário estava muito fechado. O adversário estava com três zagueiros muito fechados e eu tinha que entrar pelas laterais no campo. E o critério que utiliza é merecimento. O Rony vem treinando. Há tempo que eu já gostaria de dar uma oportunidade de trazer ele para cá. Hoje eu já estava com essa convicção de começar com o Sarajevo, com o Murilo e também de começar com o Nathson. É o que eu falo para vocês. A maneira da equipe jogar não muda, cara. Eu ganho um pouquinho mais de versatilidade porque teve um determinado momento do jogo que o Nathson fez o ponto esquerdo e o Murilo foi um pouquinho mais para dentro. Tanto é que a jogada do Nathson foi ele derivando do meio para dentro e finalizando. E não estava fazendo outra função. Então, esse é o critério que utiliza. O crescimento é o dia a dia. São grandes profissionais. Achei que era o momento do Eric. Tanto é que ele estava para dentro e finalizando e não estava fazendo outra função. Então, esse é o critério que utiliza. O crescimento é o dia a dia. São grandes profissionais. Achei que era o momento do Eric. Tanto é que o Eric tem duas bolas para fazer o jogo. O Eric tem uma bola que o Sarajevo colocou e ele por pouco não chegou. Ele poderia ter feito o jogo. E depois, na última bola do jogo, perna esquerda, a bola passou atrás. Então, se o Eric fizesse dois gols, aí seria a genialidade. Então, eu tenho convicção daquilo que eu monto. O Sarajevo teve uma evolução muito grande, não na parte ofensiva, que é o forte dele, mas na parte defensiva. O Sarajevo volta para marcar o combate. Sofre falta, levanta rápido. Então, ele trabalhou bastante. O grupo vem evoluindo muito, cara. Foi uma pena que nos três jogos que nós tivemos em sequência, Atlético, CRP, Coletiva, que a equipe jogou bem, a gente conseguiu um resultado e vitória. Hoje, foi um jogo que o nosso moleque trabalhou mais e a gente teve a felicidade de colocar duas bolas para dentro. Então, é isso aí, né? Isso não quer dizer que o Eric, daqui a pouco, o outro jogo não pode estar dentro do grupo. E, a partir do momento que eu convoco os jogadores, tem 23 jogadores, muitos atletas estão prontos para entrar em qualquer momento. Depois, inclusive, você chegou a citar que o Nádio e o Murilo, às vezes, eles embolavam um pouco ali no mesmo setor. Você, com os treinamentos, conseguiu resolver isso? Hoje, o Nádio e o Murilo, parece que eles alternaram o posicionamento. Eles não ficaram embolando os dois na posição. Um caía para o beirado, outro para o meio. Corrigiu isso. Dá para jogar os dois juntos agora? E ficava muito ruim ainda quando o Sarajevo estava do lado esquerdo. Caí e embolavam os três. O Murilo ficava do lado direito quando a bola estava do lado esquerdo. O Murilo vinha para dentro do campo, o Nádio só vinha para receber a bola no pé e o Murilo vinha. Então, a gente não tinha como se fala no futebol. Hoje, é um jogador aberto do lado oposto. Então, hoje vocês vão ver. Várias vezes que a bola começa do lado, a gente vem e pega o Sarajevo aberto para ele jogar individual. Hoje foi o Júlio, duas vezes o Júlio. Nós tiramos a bola e o Júlio entrou sozinho pelo lado direito para fazer a jogada. Exatamente. Teve um momento ali do jogo que o Nádio só ficou com o ponto esquerda, ele mais aberto pela esquerda e o Murilo para dentro. Foi perfeita a sua avaliação. No primeiro tempo, o Murilo ficou mais na esquerda e o Nádio só ficou mais por dentro. Depois, também pela questão física, porque esse jogador que joga aberto do lado tem que fazer uma recomposição defensiva em cima do lateral adversário. O Nádio só jogou meio tempo contra o Coletivo, o Murilo vem em cima da sequência. E ali nós conversamos. A gente pôs o Murilo um pouquinho mais para dentro e torceu o Nádio só para o Matiqueiro. Quando o Nádio só cansou, a gente optou pela entrada do Bruno José. Então, foi perfeita a sua leitura e isso aí. Não adianta você colocar esses três jogadores de qualidade e eles ocuparem o mesmo espaço. Você tem que posicioná-los no campo para que possam abrir o mesmo espaço. Você tem que posicioná-los no campo para que possam potencializar a qualidade técnica que cada um tem. Emerson, está chegando na reta dessa Série B, se afunilou. Os times que estão brigando por acesso estão aí na mesa. No ano passado, você teve uma situação de quase acesso. Nessa reta final, acabou escapando com dois resultados de empate. Se você tivesse vencido esses dois jogos, teria somado os pontos necessários. Pensando em retornar para casa diante de dois adversários que estão querendo já esse acesso. Esporte e Bragantino. E diante de uma pressão da torcida em Ribeirão Preto por o time não conseguir resultado. Inclusive, pressão sobre você. O que pensar agora? Dá para conquistar esse acesso ainda? Ou o campeonato do Botafogo passa a ser mesmo a manutenção? Olha, veja bem. Eu não vejo pressão nenhuma sobre a minha pessoa. Não vejo nenhuma. Foi até feito um questionamento, uma coletiva seguinte. Sobre questão de índice de aprovação e reprovação. Em cima de duas derrotas e de um empate em casa, Logicamente, o torcedor do Botafogo. O torcedor do Ribeirão Preto, o torcedor do Botafogo, teve um comportamento exemplar no jogo contra esse último jogo contra Curitiba. Ele apoiou a nossa equipe no primeiro minuto. Teve um momento no intervalo, que houve boa culpa ali. A gente não estava perdendo o jogo. E depois, quando acabou o jogo, o torcedor se manifestou. Eu, como treinador, prefiro que todas as vezes críticas estejam direcionadas para mim. E não para um atleta. Eu prefiro que vá para mim, porque eu que sou. Eu tomo as decisões técnicas. Eu que opto pelas substituições que eu tenho que fazer no jogo. Eu que defino a estratégia. Os jogadores, sempre que entram no campo, eles procuram que esteja direcionada para mim. E não para um atleta. Eu prefiro que vá para mim, porque eu que sou. Eu tomo as decisões técnicas. Eu que opto pelas substituições que eu tenho que fazer no jogo. Eu que defino a estratégia. Os jogadores, sempre que entram no campo, eles procuram, com muito comprometimento, executar as tarefas e as determinações que eu passo para eles no momento do jogo. Então, eu não vejo pressão nenhuma. Não me sinto pressionado. Tenho muita tranquilidade para trabalhar. Como vocês estão vendo aí, os atletas estão se dedicando a cada jogo. Teve um jogo que não foi legal em Criciúma, que a gente não apresentou. Eu acredito que a equipe entrou muito acomodada na Interestima. Depois dos outros jogos, não. A equipe vem se entregando, vem se dedicando. A gente vem jogando bem Ribeirão Preto. A gente vem jogando bem. Está faltando, às vezes, a felicidade de a gente colocar a bola para dentro. Dois jogos decisivos que nós fizemos. O jogo contra o Atlético, com a bola que o Militão pegou na trave. Foi o Milito aqui que a bola pegou na trave. Agora, teve uma bola para a trave do Murilo. Diversas oportunidades que a gente perdeu. O Eric, se o time tomasse o Eric, ele meteria a bola para dentro. Então, é o que eu falo para vocês. Eu fico muito preocupado com a equipe que faz um jogo como fiz na Inglice 1. Que não é uma explosão de reação. A equipe não teve agressividade. Ela não criou muitas oportunidades. Agora, quando a gente cria, quando a gente é uma equipe agressiva, quando a gente vai buscar nosso objetivo, eu fico tranquilo porque eu sei que se nós mantivermos a nossa perseverança, mantivermos a nossa tranquilidade e a nossa convicção no nosso trabalho, os resultados positivos vão acontecer. Emerson, a falta de vibração. E hoje, no lance, no segundo tempo, o Júlio César teve a chance de fazer o gol. Não fez. O William Oliveira foi para cima dele, cobrando, digamos assim, uma melhor concentração. O William Oliveira teve que chegar, perdão, o Marlon Freitas teve que chegar, separar os dois ali. teve, na verdade, uma discussão por cobrança. De tipo, olha, não podemos brincar. Não podemos dar mais chance para o azar que tivemos nos jogos anteriores. Talvez essa vibração, partindo dos próprios atletas, aquilo que você comentou lá em Criciúma, é ter partido atleta. Está chegando na hora, digamos assim, decisiva do campeonato? Bom, você é uma pessoa muito inteligente e só tem que tomar cuidado com o tempo que você utilizou de brincar. De não estar aqui de brincadeira. São todos jogadores profissionais. Para você ver uma coisa aqui, o Nathson, ele ficou sabendo do falecimento do avô dele, que é uma pessoa muito ligada, faleceu hoje. Vocês viram o comprometimento com o Nathson. Então, a gente não está aqui para brincar. Quando as coisas não acontecem, você acha que o Julio não quer fazer o gol? Então, o perfil psicológico dos atletas do Botafogo, isso já vem de algum tempo atrás, é um perfil que... Eu já falei aqui, parece que a gente está sempre voltando ao mesmo assunto. Falta jogador com perfil muito sanguíneo. Um jogador assim... Aqueles caras que são capitão, como teve Dunga, como teve aquele zagueirão que vai lá e cobra. Até o próprio Luiz Otávio tem... Felipe Melo. Felipe Melo, exatamente. Então, você tem que ter alguns jogadores com esse perfil. O Dalê é um jogador tranquilo. O Luiz Otávio tem quase 3 metros de altura. O Luiz Otávio é um zagueiro que ele é tranquilo. O Didi é um cara tranquilo. Você vai pegando... É o próprio Marlon Freitas, né? Eles têm, às vezes, a liderança técnica. Falta essa liderança de cobrar, de posicionar o jogador, de quando perde a bola, cobrar...